Como inserir o valor de conversão nas suas campanhas de Google Ads e por que isso é fundamental. Cara, é muito importante, você vai ver isso aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá, quando você entra aí na sua conta de Google Ads, você vai ver vários números aí. E o principal número que você tem que ver, a principal métrica que você precisa acompanhar é o retorno soma de investimento. Quanto que você está investindo no Google e quanto que está voltando. Simples, essa é a métrica mais importante. Ah, Thiago, mas tem CPC, tem CTR, tem posição média, tem taxa de conversão, beleza? Tudo isso são métricas que você vai avaliar, vai levar em conta, mas o mais importante é, ei, botei mil reais, quanto que voltou do mil? E muita gente não tem isso de uma forma clara e você pode inserir isso na sua campanha de Google para você, no mesmo momento que entrar, já identificar qual campanha, qual grupo de anúncio, qual anúncio, qual palavra-chave, qual segmentação está de fato gerando mais resultado para você. Ou seja, qual dessas campanhas, anúncios está realmente colocando dinheiro no seu bolso. E isso é fundamental para você ter mais resultados no Google. Por quê? Por que eu preciso saber disso? Porque onde você vai enxergar que pode aumentar ou diminuir, você vai otimizar a sua campanha. Então, se você trabalha de uma forma cega, ah, não sei qual está dando mais dinheiro. Você não sabe onde vai investir mais. Então, o seu resultado a longo prazo não vai ser bom. Você não tem como otimizar a sua campanha, beleza? Então, quanto mais informações relevantes você tiver aí na sua campanha, melhor. Porque você vai otimizar de uma maneira muito mais fácil, rápido e melhor. Vamos lá. Olha só. Quando uma pessoa entra no seu site, pode ser e-commerce, venda de serviço, qualquer, enfim, site ela entrou. Quando ela entra na página, ela vai lá, faz o pagamento desse produto, entrou no checkout, pagou. Ela vai na página do quê? Na página de obrigado, beleza? Então, todo mundo que entra nessa página de obrigado pela compra e tal, todo mundo que entrou nessa página, é isso aí. É o cara que pagou pra você. O cara que colocou dinheiro, de fato, no seu bolso. No Brasil, a pessoa geralmente pode comprar aí em dois formatos. Ou por cartão de crédito ou por boleto bancário. Infelizmente, todo mundo que gera um boleto bancário não paga. Então, geralmente, o que eu faço? Eu faço uma outra landing page de conversão e de página de obrigado. E essa página de obrigado, eu chamo de obrigado boleto. Beleza? Então, é o seguinte. Por que eu faço isso? Porque todo mundo que vem, diz que paga ou gera o boleto, vai pra uma página X ou Y. Só que quem paga no cartão, 100% das pessoas que passam o cartão e o cartão é aprovado, eu recebo o valor. Vamos supor que, nesse caso, o valor do meu produto custa R$297. Beleza? Agora, é o seguinte. Todo mundo que gera o boleto não paga. Só que, como é que eu calculo pra identificar o valor do boleto? Pensa bem. Eu vou lá, pego todos os boletos gerados e vejo a porcentagem de boleto pago. Então, vamos supor que a cada três boletos que são gerados aí no meu site, um é pago. Eu sempre recomendo você ter aí uma equipe de vendas no WhatsApp, conversando com a pessoa pra pagar o quanto antes. Mas, essa é uma métrica bem real aí. Beleza? Então, R$297, se eu dividir isso aqui por dois pra arredondar, eu vou colocar aqui cada boleto pra mim, ele vale R$100. Beleza? Então, ficou claro. Se a pessoa vem aqui e paga no cartão, ele gera um valor de conversão de R$297. Se a pessoa entra aqui e gera um boleto e vai na página de obrigado e tal, estamos esperando o seu pagamento, ele gera um valor de R$100. Beleza? Até aí, tudo bem. Então, esses são os valores que você vai inserir lá no código de conversão. Detalhe, Thiago, eu tenho muitos produtos, beleza? E eu não sei qual é o valor de conversão que eu vou colocar, porque tem produto que custa R$100 e tem produto que custa R$300. O que você pode fazer? Tem duas opções. Se você trabalha com e-commerce, se você vai vincular aí a sua conta de analítico, você consegue descobrir uma configuração de analítico junto com o seu e-commerce. Você consegue colocar, metrificar realmente o valor de conversão de cada transação. É até um pouco chatinho fazer isso, mas vale a pena. Agora, caso você não queira fazer isso de uma forma bem simples, tem a opção de você fazer o ticket médio da sua empresa, do seu negócio como um todo. Como é que você faz isso? Se a sua empresa fatura R$100 mil por mês, vamos supor, e você fez R$100 mil, o que você faz? Você divide o faturamento pela quantidade de vendas. Isso aqui me trouxe R$1 mil. Então, o meu ticket médio, o meu valor de conversão é R$1 mil, simples assim. Então, dessa forma, você pode fazer para incluir o valor de custo. Ah, mas não fica 100%. Não fica, mas é bem melhor do que você não ter nenhuma informação de valor de conversão. Então, pega o faturamento, divide pela quantidade, você vai ter o ticket médio. Tem produto que custa R$800, tem produto que custa R$1.200 e assim por diante. Porém, a média de venda aí é R$1 mil. E você pode alterar esse valor de conversão a qualquer momento. Já altera aí na sua campanha no mesmo momento que você altera o valor. Vamos supor que, meu, a cada mês aí você separa aquele mês, faz esse cálculo, vai descobrir um outro ticket médio. Você vai lá e atualiza e já atualiza nas suas campanhas a partir do momento que você fez essa alteração. Não antes. Então, antes ficou aquela conversão lá e quando você altera, mudou o preço, aí altera dali para frente. Beleza? Então, vamos olhar na prática como é que funciona isso olhando uma conta de Google. Pensa comigo. Olha só. Entrei aqui numa campanha de pesquisa e nós temos aqui vários grupos de anúncios. Beleza? Então, olha que interessante. O que eu geralmente olho? Quanto que eu investi no Google e agora olha a mágica. Quanto que isso gerou para mim, para o meu bolso, para a minha empresa. Legal? Isso que é importante. Batendo o olho rápido aqui, eu consegui... Opa, peraí. Eu investi R$4.500,00. Eu até peguei um período maior nesse grupo de anúncio, nessa campanha, para a gente ter mais dados e usar melhor esse exemplo. Mas olha que interessante. Opa, eu investi R$4.500,00 e voltou R$29.000,00. Caraca, excelente. Só nesse grupo de anúncio está me gerando um retorno sobre o meu investimento muito bom com custo de conversão de R$38,00. Agora, o próximo aqui, R$1.740,00 e o valor de conversão aqui, R$12.000,00. Opa, caraca, tem até melhor que o de cima. Então, eu posso até focar um pouco nesse grupo de anúncio. Então, rapidamente, essa é a métrica mais importante que você vai olhar dentro das suas campanhas de Google. Claro, depois tem CTR, tem clique, CPC, taxa de conversão, posição. Tudo isso é importante. Mas olha só, meu, estou botando dinheiro e está voltando. Palmas. É isso aí, meu. Agora é hora de escalar a parada, de crescer ainda mais. Então, está voltando dinheiro. Se está negativo, você tem que avaliar o que você pode fazer. Aí, eu entro na campanha. Aqui, eu clico depois. Olha a palavra-chave que está gerando resultado, palavras que estão ruins, palavras negativas que estão atrapalhando. E vou otimizando a minha campanha sempre realmente focada em otimizar e melhorar essa diferença de investir menos. Não investir menos, mas investir cada vez mais com também mais retorno. Por que não? Beleza? Ah, um ponto importante. Tiago, o meu foco é lead, não é venda direta. Então, olha só. A pessoa entra no meu site e deixa o lead. Então, você precisa calcular o valor do lead, não o custo. Então, vamos supor que o custo por lead aí, você está pagando R$2 para o Google a cada lead que você gera. O que é um lead? Pode ser o e-mail da pessoa, pode ser o contato telefone, o WhatsApp, pode ser, enfim, qualquer informação que seja relevante para você para entrar em contato novamente com essa pessoa. Você precisa agora calcular o valor do lead, quanto que ele vale o lead. Então, você pega o quê? Faturamento dividido pela quantidade de leads que você gerou. Aí, nesse momento, vai sair. Opa, se eu investi, eu tive faturamento de R$100 mil e precisei de R$100 mil para R$100 mil. Vou botar, sei lá, R$100 leads. Pode ser R$100 leads. R$100 leads, então, quer dizer que o meu valor do lead vale R$1 mil. E assim por diante, você tem que calcular, opa, a cada cinco leads eu faço uma venda. Então, pega o valor de venda e divide pela quantidade de leads. E aí, você vai ter o valor do lead. Vamos supor que o lead aqui é R$6. Então, cada vez que você gerar um lead, mesmo que você vai vender daqui dois, três meses, você vai identificar o quê? Que, caraca, você vai se empolgar a investir mais porque você está vendo o retorno imediato aí na sua campanha, vendo o valor futuro que esse lead vai gerar para você. E dessa forma, você trabalha até de uma forma muito mais empolgada aí, né? Muito mais empolgante dessa forma de gerenciar a sua campanha de Google. Beleza? Mas, beleza, Thiago, eu entendi tudo isso aí. Cara, bonitão. Aí, você vai botar campanha de YouTube, campanha de e-mail, rede de display, remarketing. Vai citar tudo bonitinho. Vai estar lá, você vai ver todos os resultados. E, cara, é lindo quando você começa a gerenciar a campanha aqui de forma clara, rápida e objetiva. Mas, deve ser muito difícil fazer isso, né, Thiago? Cara, é muito simples. Olha só. Você vai clicar aqui em ferramentas, beleza? E vai em conversões. Então, aqui eu controlo todas as minhas conversões. E aí, as conversões que eu estou colocando ali são M30 cartão e M30 boleto. Porque eu fiz aquele formato. Se o cara pagasse um cartão, ele é um e boleto é outro. Nesse caso, é um produto específico. Você pode fazer também... Thiago, mas eu tenho só três ou quatro produtos com valores diferentes. Você pode fazer o que eu fiz. Aqui eu tenho outro produto e aqui eu tenho outro produto e até compras de upsell. Beleza? Então, você pode fazer esse mesmo formato também, né, de colocar cada conversão, um produto, um valor diferente. Caso você tenha poucos produtos. Não aí, 500 mil produtos. Porque daí complica bastante. Beleza? Então, vamos lá. O que você faz? Quando você cria a sua... Eu vou criar aqui uma ação de conversão. Vou criar uma ação de conversão. Eu clico em website. E aí, quando eu clicar, tem aqui a parte de valor. Então, você pode usar o mesmo valor em todas as conversões. Vou colocar aqui reais, tá bom? Que é... Acho que é Brasil aqui e reais. Vamos ver. Não. Então, vai ser real brasileiro. E aí, você coloca o valor de conversão. Vamos supor que o produto aqui seja 500 reais. Beleza? Aqui embaixo tem usar valores diferentes para cada conversão. Você clica no saiba mais aqui. E aí, você pode incluir... Opa! Aí vai aparecer o saiba mais aqui. E aí, vai aparecer algumas formas de você... Vou até abrir aqui uma outra janela. Calma aí. Aí, vai aparecer formas ali de como você pode incluir. Incluindo um códigozinho ali. Caso você não queira também vincular o seu analytics e tal. Você pode fazer, enfim. Colocar de forma o valor aqui e tal. É um códigozinho. Um snippet de evento, na verdade. E aí, quando a pessoa compra, vai sair esse valor de conversão. Que é um pouco mais complicado. Você vai precisar de uma ajuda de um programador para te ajudar nisso. O mais básico, você não precisa de ninguém, é usar o mesmo valor de todas as conversões. Então, você pode escolher qual que você deseja. Vou colocar esse aqui, que é o mais rápido, fácil. Você pode fazer em poucos segundos e já está aparecendo esse número aí na sua conta. Beleza? E não só o valor. Geralmente, a galera coloca esse. Que fica ruim você não enxergar. Quando você coloca aqui, definiu. Quando você salva, fechou. Está tudo certo. Vai começar a rodar. Caso você tenha aqui uma conversão, uma tag de conversão. Está até excluída porque criamos o outro. Vou entrar aqui no cartão, por exemplo. Ele aparece que você pode vir editar as configurações e alterar o valor. Nesse caso, eu tenho 297, que era o valor do produto em cartão de crédito. E nós temos aqui também... Opa, acho que voltou aqui. E nós temos também ali o boleto. Porque daí a gente calculou a porcentagem de boleto pago. Nesse caso, era R$99. E aí, então, as duas conversões, elas juntavam lá. E eu conseguia mensurar até qual campanha estava gerando mais conversões em boleto. E qual campanha estava gerando mais conversões em cartão de crédito. Então, geralmente, eu quero impulsionar. Essa que está trazendo realmente um retorno sobre o meu investimento maior. Beleza? Então, é isso. Espero que essa aula tenha ajudado você. E é isso. Vai lá na sua campanha. Coloque o valor aí de conversão. E comece a trabalhar de uma forma mais clara e objetiva. E com esses números mais claros, você vai se empolgar ainda mais a gerenciar. E ver o resultado de faturamento entrar na sua conta. Anima ainda mais no nosso trabalho de gerenciamento. Beleza? É isso. Nos vemos no próximo vídeo. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.